Música Teve uma história que aconteceu que eu fui pra praia com as minhas amigas e como a minha mãe me busca todos os dias depois da aula, acho que ela esqueceu a rotina dela, ela foi me buscar, ficou lá na escola me esperando e os meus amigos teve que avisar ela que eu tinha ido viajar. Parada na porta da escola, dentro do carro, um amiguinho bate na porta, o tia A Lorenza tá na praia e eu esperando ela aqui na porta da escola Aí ela me chamou, dando muita risada no celular, falando que ela foi me buscar e eu não tava lá E eu vindo, teclando com ela no WhatsApp, como de costume, pra saber se tava tudo bem A minha mãe é uma pessoa que, na medida do possível, ela tá sempre presente na minha vida Ela só não tá mais porque ela procura sempre garantir alguma coisa boa pra mim, garantir o meu futuro Ela... eu admiro muito a vontade que ela tem, a garra, porque eu não conseguiria fazer nem metade do que ela faria E a minha mãe, ela é muito, muito, muito guerreira, porque ela já enfrentou muita dificuldade na vida dela Eu venho buscar minha filha todos os dias, meio de 20, isso fazem 10 anos Ela tá com 14, entrou nessa escola com 4 anos E eu acho que a minha mãe, ela é tudo pra mim, ela... ela é mãe, ela é pai, ela é tudo E ela... ah, eu amo muito a minha mãe É... ah, na hora de ensaiar, no... agora, na Fajunina, que foi a última aula É... eu sou a noiva e ele é o noivo, mas eu tenho que segurar ela, não ela segurar ela E já escolheu a música que você vai dançar? Já, vou Qual? Não, você não é essa que escolha, ela é uma última, não é uma só Mas não tem nenhuma conhecida? Tem aquela gordinha gostosa, que eu comprei... no carnaval No carnaval e no casamento do... É, aí... fui segurar ela, né, pra fazer o beijo da noiva lá, né Mas eu derrudei Derrugou? Derrugou? Ah! Neste dia, tudo perguntei Tudo perguntei Entendeu? Eu nem sei muito perto do portão, porque senão elas não iam parar de falar Né? Oi! É assim, né? Oh, Deus! Essa aqui é... 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 Eu acho que a... É... É... Eu acho que a roupa, não sei o que é também Tem roupa aqui, não... Vamos lá. 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 Vamos lá.